E entraremos em greve amanhã por conta do projeto 01 e do projeto 02 que está em votação na Assembleia Legislativa. Além disso, uma pauta que tem vestido muito com a categoria e que também ela motiva a greve, são os sucessivos, vamos dizer assim, como está sendo usado pela imprensa e por todo o funcionalismo, os sucessivos calotes. Ou seja, não pagamento de leis já consagradas, como é a questão do terço de férias, depois vem o auxílio alimentação, que continua atrasado. Nós recebemos no dia 9 de fevereiro o que deveria ter sido pago em 12 de dezembro. Janeiro continua pendente. Fevereiro, amanhã dia 12, deveria sair, a gente não tem notícia alguma sobre isso. Eu vejo, por exemplo, que vai depender, como a Sandra já disse, da disponibilidade financeira, então nós vamos atrás disso. A serviço de dinheiro podia não ser pago. A gente também tinha conhecimento disso. Tinha conhecimento mesmo, não tinha noção que isso podia não ser pago. Então, essa inconsistência, os pagamentos estão deixando, estão criando... Mas essa inconsistência, assim, não é... É falta de dinheiro. Não depende da Sandra, não é? Eu tenho uma carteira. Minha carteira tem que escolher o que eu vou pagar. Se eu vou pagar uma caneta, eu vou pagar uma caneta, eu vou pagar uma caneta. Mas quem está deixando isso, desculpe, mas quem está fazendo isso? A Secretaria não fazia. A Fazenda está me dizendo, se eu vou comprar papel, você vai comprar caneta. Leandro, eu tenho que dizer para o Leandro, eu não sei quanto nós vamos pagar o que eu tenho o CID de alimentação. Não sei. A Fazenda não me disse ainda. Não sei. A hora que a Fazenda disser quando vai pagar o CID de alimentação de Janeiro, o Romildo vai saber e o Romildo vai poder te dizer. O que é diferente de eu posso ter? O que é diferente de eu estou vendo? A Fazenda não me disse. A Fazenda não me disse.